Nós falamos na última pregação que o único caminho para receber o Espírito de Deus é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai senão por mim. Se Jesus é o único caminho, por que a gente pede tanto a Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora das graças, derramando os raios, as graças de Deus. Por que é gente? Se Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, está escrito assim na Bíblia. O único mediador entre Deus e os homens é a humanidade de Cristo, é a carne de Cristo, é o corpo de Cristo, é Jesus homem. Onde foi que Jesus se tornou homem mesmo? No ventre de Maria. O Espírito Santo não tem corpo, não tem carne, não tem cromossomo. O Espírito Santo não tem herança genética. Quando um homem se une a uma mulher e eles têm um filho, o filho é fruto de 23 cromossomos do esposo com 23 cromossomos da esposa. E assim todos nós temos 46 cromossomos. O Espírito Santo tem matéria, sim ou não? Então, quando ele gera Jesus na carne de Maria, quando ele fecunda o óvulo de Maria, todos os cromossomos de Jesus vêm de Maria. Todo o corpo de Jesus ele recebeu de Maria. Toda a herança genética era de Maria. Jesus era idêntico à Virgem Maria, só que a versão masculina. Então, a única fonte de graças, entenda bem, quando você vê aquela imagem do sagrado coração de Jesus, tem aqui no altar, e do coração de Jesus jorrando sangue e água, saiba que é a única fonte que brotam as graças do Pai, que vem o Espírito Santo da parte do Pai, é esse coração de Jesus aberto. Mas aí que está o segredo. O coração de Jesus, que é a única fonte, derrama todas as graças por instrumento, por meio, através do coração de sua mãe. Porque ele recebeu o corpo, o sangue, toda a herança genética dela, ele quis que todas as graças que vêm dele cheguem a nós pelo coração de Maria e pela mãe de Maria, pelas mãos de Maria, pela intercessão de Maria. É como se Jesus dissesse assim, mamãe, lá no céu você que vai ser minha secretária, então eu vou derramar todas as graças nos corações dos homens, mas ninguém vai receber as minhas graças a não ser passando pelas tuas mãos, passando pelo teu coração. Mesmo um protestante que tenha um coração sincero esteja pedindo o Espírito Santo, vem Espírito Santo, ele não enxerga, mas aquelas graças vêm pelas mãos de Maria, vêm de Jesus, mas são derramadas pelas mãos de Maria. Porém, isso só para esclarecer, mas repetindo, a única fonte do Espírito Santo é o corpo de Cristo. E Jesus não tem um corpo de mentirinha, Jesus tem um corpo real. Quem aqui já leu sobre o milagre eucarístico de Lanciano, lá na Itália, levanta a mão. Gente, todo mundo tem que conhecer esse milagre. Há mil e duzentos anos atrás, ou é há oitocentos anos atrás, acho que é mil e duzentos, um padre não acreditou, pedia a Deus que renovasse a sua fé, que ali era o corpo e o sangue de Cristo, e naquele momento, se tornou visivelmente para ele, sempre se torna, mas ali começou a jorrar o sangue, e até hoje, você já viu um pedaço de carne durar um ano sem apodrecer? Pois os cientistas comprovaram que ali é carne do coração, e que ali é sangue do tipo AB, o sangue dos judeus, há mil e duzentos anos, lá na Itália, na cidade de Lanciano. Aí tem gente que diz, não, é uma coisa tão antiga, será que é verdade? Está lá, até a NASA já examinou, só não acredita quem não quer, mas é uma coisa há tanto tempo, pois há poucos anos, na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, aconteceu o mesmo milagre, com mais provas científicas ainda, eu estou citando esses dois, mas são centenas de milagres eucarísticos, para você ser ateu, você tem que fazer muita força, Padre Pio dizia, para a pessoa não acreditar, no Deus que criou as plantas, as flores, os pássaros, as nuvens, o céu, você tem que fazer muito esforço, tem que ser muito criativo, para ser ateu, tem que arrumar muita desculpa, não é? Então, o único caminho, para receber o Espírito Santo, é o corpo de Cristo, e corpo, é corpo mesmo, nossos irmãos protestantes, acreditam, que Cristo ressuscitou, mas, só encontram com o Jesus, espiritual, não com o corpo de Cristo, e o Espírito Santo, quer nos mostrar, que é Ele, que nos revela Jesus, na Eucaristia, e que é Ele, que se une a nós, quando nós recebemos Jesus, na Eucaristia, meus irmãos, eu disse na outra pregação também, primeira carta de João, capítulo 5, ele diz assim, Jesus chega até nós, de que modo? Pela água, e pelo sangue, o que que significa isso? Pelo batismo, e pela Eucaristia, e João diz, não é só pela água, é pela água, e pelo sangue, nós precisamos beber, o sangue do Salvador, os protestantes, chamam muito, o sangue de Cristo, mas Jesus disse, não beber do meu sangue, não comer minha carne, vocês não terão a vida, dentro de vocês, João capítulo 6, então, nosso Senhor está nos ensinando, que Ele veio pela água, e pelo sangue, e só pode aprofundar, uma vida de união com Jesus, se você, recebe, de uma maneira, bem preparada, este sangue, que nos é dado, na Santa Eucaristia, meus irmãos, eu quero ler, uma passagem bíblica, para vocês, João capítulo 14, versículo 15, João 14, 15, os escritos, mais profundos, sobre o Espírito Santo, estão em João capítulo 14, 15 e 16, se você, quiser aprofundar, numa leitura, profunda, linda, sobre o Espírito Santo, leia João capítulo 14, 15 e 16, eu vou ler, um trechinho, do capítulo 14, que diz assim, se vós me amais, guardareis, os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará, um outro paráclito, o que significa, paráclito irmão, nessa Bíblia aqui, explica, são muitos significados, significa, defensor, advogado, consolador, intercessor, e um nome, que a gente ouve pouco, valedor, o que é valedor, a Bíblia está explicando aqui, é uma pessoa, que ajuda a outra, quando tem uma grande influência, ou um grande poder, lá no Rio de Janeiro, a gente chamava, essa pessoa de peixe, né, uma pessoa, que tem uma grande influência, e consegue um emprego, para você, consegue uma ajuda, que você necessita, o Espírito Santo, é esse, é um amigo, que consegue, tudo, que você precisa, mas ele, paráclito significa, defensor, já que o diabo, é o nosso acusador, ele é o nosso defensor, ele é advogado, ele é consolador, e ele é intercessor, Jesus diz, eu vou enviar, um outro consolador, porquê? porque por enquanto, Jesus estava com eles, eu estava com vocês, eu era ajuda, para vocês, mas agora, que eu vou partir, para o Pai, eu vou enviar, para vocês, um outro consolador, mas o mundo, não pode receber, esse Espírito, lembra que eu falei, que quem não é batizado, não pode ter, o Espírito, morando dentro de você, Jesus está dizendo, no Evangelho, o Espírito da verdade, será esse consolador, que o mundo, não pode receber, porque o mundo, não o vê, e nem conhece, o Espírito Santo, quem quiser, levar uma vida, mundana, não vai experimentar, as doçuras, do Espírito Santo, para você receber, o vinho novo, do Espírito, você tem que se esvaziar, do vinho velho, dos prazeres, desse vinho carnal, a Bíblia diz assim, não vos embriagueis, com o vinho, que é fonte, de devassidão, beber vinho, é pecado, não, mas dependendo, do ambiente, e dependendo, da quantidade, e principalmente, se você é alcoólatra, é pecado sim, a Bíblia diz, não se encha, com o vinho, mas se encha, com o Espírito, então, a Bíblia, está nos ensinando, que quem é mundano, não vai receber, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, pois permanece convosco, e está dentro de vós, eu não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei, a visitar-vos, daqui a pouco, o mundo, não me verá, olha o que Jesus, está dizendo, gente, presta atenção, Jesus está, num contexto, que ele vai morrer, nesse mesmo dia, isso é na quinta-feira, à noite, ele vai ser preso, na quinta-feira, à noite, ele está dizendo, eu vou morrer, o mundo, não vai me ver mais, porque eu vou morrer, nunca mais, eles vão me ver, aqueles fariseus, que me perseguiam, nunca mais, vão me ver, mas vocês, vão me ver, novamente, Jesus está dizendo, o mundo, não me verá, mas, vós, me vereis, porque eu vivo, e vós, vivereis, nesse dia, vocês, compreenderão, que eu estou, no Pai, que vós, estáis, em mim, e que eu, estou, em vós, espera aí, espera aí, vamos devagar, eu não quero, que ninguém, deixe de entender, o que Jesus está, dizendo aqui, a linguagem de João, é muito linda, muito profunda, primeira coisa, que ele está dizendo, quando ele for, ele vai mandar, o Espírito Santo, e quando ele mandar, o Espírito Santo, nós, vamos ver Jesus, os discípulos, viram Cristo, ressuscitado, mas, ele está dizendo, que nós também, vamos ver ele, ressuscitado, ele fala, de três coisas, que o Espírito Santo, vai mostrar, primeira, vocês, compreenderão, que eu estou, no meu Pai, quando Jesus, estava aqui na terra, com os discípulos, era um homem, igual a gente, ninguém, sabia, que ele era Deus, o Criador, de tudo, quando Pedro, descobriu, Jesus diz, Pedro, fica caladinho, só depois, que eu ressuscitar, você pode contar, né, Jesus fala, depois da transfiguração, não conta, para ninguém, só depois, da ressurreição, ninguém, sabia, que Jesus, era Deus, então, ele está dizendo, quando o Espírito Santo, vier, ele vai fazer, você entender, que eu e o Pai, somos um, eu estou no Pai, mesmo, enquanto, eu estou aqui, na terra, eu estou unido, substancialmente, ao Pai, porque eu sou Deus, com o Pai, e com o Espírito, Jesus está dizendo, que ele é Deus, que a gente ia entender, que ele é Deus, mas ele vai mais longe, ele diz, vocês também compreenderão, que vocês estão em mim, olha só gente, vamos entender, o que Jesus está falando, três coisas, eu estou no Pai, Jesus é Deus, repete comigo, eu estou no Pai, Jesus é Deus, depois ele diz assim, vós estáis em mim, repete, porque Jesus se fez homem, nós estamos, de algum modo, unidos a Jesus, ele tem cabelo, como nós, ele tem orelha, tem nariz, tem unha, Jesus precisava comer, a nossa natureza humana, está nele, eu estou no Pai, e vocês, a natureza humana, de vocês, agora está em mim, Jesus não é um, Jesus não é Deus, que desceu, vestiu uma roupa, de homem, fingiu que era homem, durante 33 anos, aí depois tirou a roupa, e voltou para o céu, como Deus, como ele era antes, não, 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 olha que coisa grande, Deus, se fez homem, e subiu para o céu, de novo, como homem, Deus, Deus nunca mais, vai deixar de ser, um de nós, da nossa raça, Deus é um de nós, foi esse o motivo, que alguns anjos, não aceitaram, adorar a Deus, por que, que ele não se fez anjo, por que, que ele se fez, da raça, desses miseráveis, e não igual a gente, e Lúcifer, armou a rebelião, e um terço, dos anjos, não aceitou, eles se fazeram, um de nós, por que, não é uma roupinha, que ele ia colocar, ah, vou me vestir de carne, vou ensinar, todo mundo o amor, não, ele se fez filho de Maria, homem, para sempre, quem está reinando, sobre todo o universo, mandando nos anjos, mandando em toda a natureza, em todo o universo, é um homem, é um da nossa raça, eu estou no pai, mas a natureza humana, de vocês, está em mim, eu me uni a vocês, mas agora, vem a terceira fase, que é a mais bonita, de todas, ele vai dizer, que o Espírito Santo, vai mostrar, que ele está no pai, que nós estamos nele, mas também, ele vai dizer, e que eu, estou, em vós, Jesus está dizendo, que ele está dentro de nós, mas Deus está dentro de nós, antes dele se fazer, homem, já era natural, porque Deus está, em toda a criação, Deus está, em todos os lugares, mas Jesus está dizendo, que a carne dele, a alma dele, o coração dele, vai estar dentro de nós, gente, isso é muito grande, isso é muito grande, um único Deus, criador do céu e da terra, se fez, o nosso irmão, da nossa raça, e não bastando ser nosso amigo, ele é agora, um pedaço de nós, e nós somos um pedaço dele, ele se junta conosco, o Padre Pio diz assim, sabe o que acontece, quando você recebe a Eucaristia, você já pegou uma vela, e juntou as duas chamas da vela, já fez isso alguma vez? pelo menos já viu alguém fazer, você não consegue mais saber, qual que era a chama de uma vela, qual que era a chama de outra vela, quando a vela se derrete, e a cera se derrama, e se mistura, você consegue depois, separar, a parte de uma vela, e a parte de outra vela, não, misturou, virou uma só coisa, o Padre Pio diz, quando você recebe Jesus na Eucaristia, você e ele, se tornam como a chama da vela, uma só, como a cera da vela que se derrete, uma só, e você pode olhar para a sua carne, e dizer, aqui nas minhas células, nas minhas veias, no meu corpo, está o corpo de Cristo, isso não é uma metáfora, é de verdade, é um milagre, que só no céu, nós vamos entender totalmente, é um amor, que não cabe no nosso coração, se nós entendermos, o que que é, o mistério, que Jesus está falando aqui, eu estou no Pai, vocês estão em mim, e eu estou dentro de vós, só podemos entender isso, por mais que eu explique aqui, nós não vamos entender, se nós deixarmos o Espírito Santo, nos preparar para a Santa Missa, só vamos entender isso, se o Espírito Santo nos revelar, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, quem aqui estiver disposto, a viver uma vida mundana, pode participar o dia inteiro, mas se não quiser largar o pecado, e se confessar para viver o seu batismo, você não vai entender, esse mistério da alegria, que Deus quer te dar, agora se você renuncia ao mundo, e quer seguir a Deus, como Jesus diz, o mundo vos odeia, porque me odiou primeiro, mas renunciar aos valores do mundo, e seguir a Deus, o Espírito Santo vai te revelar, esse mistério, e ele termina dizendo assim, nesse dia compreendereis, que eu estou no Pai, vós em mim, e eu em vós, e ele diz, que ele vai voltar, mas que o mundo não vai ver, mas que nós, pelo Espírito Santo, vamos ver, que ele está ressuscitado, no meio de nós, vós me vereis, ressuscitados, ele está falando, que somente, um católico, verdadeiramente, vivo na sua fé, vê Jesus ressuscitado, todos os dias, quem é que viu ressuscitado hoje, levante a mão, nossa, eu pensei que todo mundo, estava na adoração, eu acho que essa palavra, precisa ser mais vivenciada, Jesus disse, que quem tivesse, o Espírito Santo, iria vê-lo ressuscitado, o mundo não vê, o mundo não conhece, Jesus vivo na Eucaristia, o mundo não pode, experimentar as doçuras, dessa presença, que ali, escondido, na aparência de pão, não existe mais pão, está Cristo, ressuscitado, vivo, real, Jesus está dizendo, que quem for mundano, não vai enxergá-lo, ressuscitado, mas quem tiver, uma vida no Espírito Santo, vai ver, que ele, é o ressuscitado, e meus irmãos, eu quero dizer, para vocês, hoje, que, o grande segredo, para a máxima união, com Deus, com o Espírito Santo, que uma pessoa, pode chegar nessa terra, será através, da Santa Missa, Santa Teresa d'Ávila, chegou, a sua máxima união, com Deus, ela escreveu, esse livro, moradas, ou castelo interior, e ela, vai chegar, na sétima morada, na união, plena com Deus, que é chamado, matrimônio espiritual, da alma, com Deus, o máximo, de felicidade, que pode se chegar, nessa terra, que os místicos, chegaram, mas que um comedor, de arroz e feijão, como nós, pode chegar também, ela chegou, a essa graça, numa missa, na hora, da comunhão, os santos, dizem, que bastaria, somente, uma comunhão, de Jesus, na Eucaristia, para que a gente, seja, totalmente santo, totalmente santo, bastaria, uma comunhão, porquê? porque se ali, se ali está Deus, que enche, o universo inteiro, não pode encher, a sua alma, de santidade, mas tem um detalhe, quando ele entra, ele respeita, e ele só pode, encher, o que estiver, vazio, você entende, a importância, de você, fazer silêncio, quando você, chega na igreja, antes de participar, da missa, como é, que você, vai prestar atenção, no Espírito Santo, te revelando, os mistérios, mais altos, de Deus, ali na Eucaristia, se você, não silenciou, antes da missa, o Espírito Santo, só pode encher, o que estiver, vazio, qual é o primeiro, mandamento, da lei de Deus? Correto, em que capítulo, da Bíblia, que está escrito? só os grilos, que sabem, Deuteronômio, capítulo 6, tem outros também, mas, tem o êxodo 20, Deuteronômio, capítulo 6, e como é, que Deus fala, desse primeiro, mandamento? Ele diz, me ame, acima de todas as coisas? Não, ele diz assim, os judeus, repetem essa oração, três vezes por dia, nós também, aqui no Instituto Reste, na hora do Ângelos, sempre nós rezamos, essa oração, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, portanto, amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, antes dele mandar, você amá-lo, ele diz, para você, ouvi-lo, porque somente, quem se sente, amado por Deus, consegue devolver o amor, porque ele, que é o amor, ele, que é a nossa capacidade, de amar, então, se não houver silêncio, não é possível, Deus, agir na sua alma, é como se o Espírito Santo, chega assim ó, eu sou o vinho novo, eu quero encher a tua taça, do vinho mais doce, mais nobre, mais caro, mais rico, mais maravilhoso, mais delicioso, mas o nosso copo, a nossa taça, está cheia de pedregulho, cheia de terra, cheia de lama, cheia de sujeira, você entende, que uma pessoa, que não se confessa, com frequência, não tem experiência, com Jesus, na Eucaristia, eu comungo, desde a minha primeira comunhão, desde os dez anos, mas eu não tinha, uma experiência, com Cristo vivo, só quando eu fiz, uma boa confissão, e deixei meus pecados, com quinze anos, a missa, passou a ser, para mim, o céu, meu maior batismo, no Espírito Santo, foi na missa, se lembra, que eu dizia, que todos os dons, do Espírito Santo, o mais importante, é o dom da sabedoria, e na sabedoria, estão todos os dons, e São Paulo, ensina, que só chegamos, a esse dom da sabedoria, meditando a paixão, de Cristo, eu vou contar, um segredo, para vocês, a minha experiência, com o Espírito Santo, a minha experiência, com Deus, foi num tempo, de um grande vazio, nesse grande vazio, eu procurei a Bíblia, a Sagrada Escritura, eu comecei, a ler o Novo Testamento, e eu disse assim, para Deus, Senhor, eu não quero ser católico, só porque os meus pais são, eu quero descobrir, a verdade, por isso, se essa é a tua palavra, eu imploro, o Espírito Santo, me mostra, não do jeito, que eu quero entender, mas do jeito, que o Senhor, quer me conduzir, e a primeira coisa, que eu quis, foi provar para mim mesmo, será que a igreja católica, é a verdadeira? E quando eu li, o Novo Testamento, o Espírito Santo, realmente veio sobre mim, porque eu tive momentos, de tantas lágrimas, me senti, tão tocado, tão abraçado, enquanto eu lia, que realmente, Deus cria, com a sua palavra, Ele criou o universo, mas Ele faz uma obra nova, e Ele foi me renovando, e Ele foi me mostrando, que a Eucaristia, era verdade, quando eu li aqui, eu tive certeza, que a igreja católica, era verdade, que a Eucaristia, era verdade, quando eu comecei, a entender a palavra, eu comecei, a entender a missa, e sabe o que aconteceu? Toda missa de domingo, que eu ia, era um batismo, no Espírito Santo, toda missa de domingo, que eu ia, chegava a hora da comunhão, na hora do canto, da comunhão, lá na minha paróquia, de origem, São Pedro de Alcântara, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, assim, no pé do altar, tinha uma bancadazinha, e os jovens, na missa dos jovens, todo mundo gostava de comungar, e se prostrar ali, era um tanto de jovem ali, prostrado, rezando, e nessa hora, que eu comungava, me prostrava ali, eu chorava, chorava, eu dizia, como é que pode, um amor tão grande, eu não aguento, no começo, não foi assim, no começo, eu colocava minhas dores, para nosso Senhor, minhas dúvidas, minhas orações, meus pedidos, mas quando eu fui lendo a Bíblia, lendo e tendo uma experiência, e isso me levou, a acreditar, na Eucaristia, porque muita gente, vem para a missa de domingo, mas não acredita, ou nunca procurou, aprofundar, sobre o que é, a Eucaristia, realmente, o Espírito Santo, que te faz, essa compreensão, quando você entender, o que é a Santa Missa, estiver livre, dos pecados graves, se confessar, com frequência, com coração bem, Belém, significa, casa do pão, Jesus nasceu, em Belém, e o lugar, que Jesus nasceu, era uma gruta, suja, fria, e ele, ficou na manjedoura, sabe o que significa, manjedoura? Italiano, mangiare, é comer, em latim, manducar, é comer, manjedoura, é lugar, de comida, que os bois, comiam, que os animais, comiam, Belém, é a casa do pão, e ele nasceu, no lugar da manjedoura, o lugar da comida, ele se fez, um alimento, mas você já imaginou, comer um alimento, num prato sujo, cheio de imundice, Jesus nasceu, numa gruta, suja, numa manjedoura, suja, mas ali, estava Maria e José, e Maria e José, tornaram aquele lugar impróprio, um lugar digno, varreram, limparam, aconchegaram, mesmo um lugar pobre, um cristão, ele é pobre, mas ele é limpo, ele é organizado, ou pelo menos, procura, se esforça para ser, então, que vantagem, a gente tem, de limpar a nossa casa, isso é uma virtude, se a gente, não limpa o coração, para receber, a Eucaristia, o nosso coração, é a gruta de Belém, é a casa do pão, isso significa Belém, aqui está a manjedoura, aqui a manjedoura, é a nossa boca, nós precisamos, limpar, nunca você, vai ter uma experiência, com o Espírito Santo, na Eucaristia, se você, não preparar, bem, esse silêncio, significa, se esvaziar, ouve Israel, silencia Israel, uma só, a Eucaristia, bastaria para você, ser plenamente feliz, mas o problema, é que o nosso coração, está cheio, quanto mais, eu e você, nos esvaziarmos, de nós mesmos, maior, vai ser o fruto, desse altar, quanto mais, você se esvaziar, das suas palavras, olha, não basta ler a Bíblia, na missa, não, não basta, ouvir o padre, lendo o Evangelho, na missa, não, aquilo ali, é só para poder, completar, o que você, já faz, na sua casa, quem não tem, o costume, de se alimentar, da palavra, todos os dias, não vai entender, o Evangelho, que o padre prega, então, foi porque, eu tive uma experiência, com a palavra, que o Espírito Santo, me mostrou, através da palavra, que a Eucaristia, era verdade, que a minha, maior experiência, de toda a minha vida, aconteceu, na Eucaristia, Jesus, ele quer te dar, essa experiência, da Eucaristia, quem aqui, já leu, Pequeno Príncipe, levanta a mão, vocês lembram, aquela partezinha, da raposa, que a raposa, fala para o Pequeno Príncipe, olha, não pode ser assim, não, você tem que preparar, primeiro, né, você tem que marcar, uma hora, e todo dia, você vai chegando, perto de mim, naquela hora, então, quando chegar essa hora, eu já vou ficar feliz, porque você chega naquela, vou criar esse hábito, e já vou criar uma expectativa, de encontrar com você, será que isso acontece com a gente, com relação a Eucaristia? Será que o nosso coração, fica assim, nossa, é a hora do meu encontro, com o meu amado, é a hora do meu encontro, é a hora do meu encontro, e quando vai chegando a hora da missa, nosso coração, será que ele fica assim? Está chegando a hora, está chegando a hora, se preparando o dia inteiro, para receber, a semana inteira, para chegar no domingo, Lucas capítulo 22, se o seu coração, não fica assim, eu quero te dizer, que o coração de Jesus, mais do que a raposa, e do que o Pequeno Príncipe, o coração de Jesus, fica ansioso, para poder se encontrar com você, claro, se você estiver, com a grutinha limpa, pecadores nós somos, mas tem gente, que tem mais de um ano, que não confessa, a igreja diz, você não pode comungar, a sua grutinha, está suja demais, está encardida demais, precisa uma lavada boa, senão a sua comunhão, em vez de trazer bênção, vai estragar a comida, você vai passar mal, para não dizer coisa pior, que São Paulo diz, quem comunga em pecado mortal, comunga a sua própria, condenação, 1 Coríntios capítulo 11, então, se o seu coração, tem mais de um ano, que você não confessa, peraí, primeiro, você vai limpar, a gruta do seu coração, para poder receber, esse morador divino, mas, voltando para Jesus, sabe como é que Jesus fica, mesmo que você esteja, em pecado grave, mesmo que hoje, você não possa comungar, porque tem, mais de um ano, que você não confessa, ou então, porque você cometeu, um pecado grave, no decorrer desse período, Nossa Senhora, pede que devemos confessar, pelo menos, uma vez por mês, para viver realmente, no agrado de Deus, mas, mesmo que você, esteja em pecado grave, eu quero te dizer, Jesus, Ele não está aqui, na Eucaristia ainda, Ele está já vindo, e na missa, o padre vai consagrar, outras partículas, Jesus está tiritando, Ele está tremendo, assim, de vontade, de se unir a você, se você não pode comungar hoje, sacramentalmente, você vai pedir, que Jesus venha espiritualmente, e te prepare, para se possível, já amanhã, você confessar, e ir para a missa, Jesus tem saudade de você, está escrito em Lucas, capítulo 22, eu desejei, tanto comer com vocês, essa Páscoa, era a última refeição, de Jesus, com os discípulos, Ele diz assim, eu desejei, ardentemente, comer essa Páscoa, junto com vocês, Ele está falando, do momento, que Ele iria dar, o seu corpo, e o seu sangue, Ele sonhou, com esse momento, de se unir, a sua criatura, desde toda a eternidade, chegou o momento, na quinta-feira santa, antes dele morrer, Ele disse, eu desejei, há tanto tempo, eu desejei esse momento, foi inspirado, nessa palavra, que o Martim Valverde, fez aquela música, tenho esperado, esse momento, tenho esperado, que vieses a mim, tenho esperado, que me fales, é a hora, de você conversar, com o seu criador, que está na sua língua, no seu coração, Jesus sonha, com esse momento, Jesus deseja, o momento, de se unir, a você, ele é na Eucaristia, ele é um apaixonado, João capítulo 15, versículo 4, diz assim, meus filhos, permaneçam em mim, do mesmo jeito, que eu permaneço em vós, como é que Jesus, permanece em nós, o pensamento de Jesus, só vive em você, o sentimento de Jesus, a mente, o coração, só vive em você, cada pulsar, é de um apaixonado, por você, Jesus está em nós, com a mente, com o coração, com a alma, porque todo batizado, tem dentro de si, a alma de Cristo, a alma de Cristo, está em você, o pensamento de Cristo, está em você, os sentimentos de Cristo, estão, para você, e o seu corpo, Jesus está em nós, também com o seu corpo, mente, coração, alma e corpo, totalmente, eu vou contar uma coisa, para vocês rirem, eu sei que o tempo, já está passando, mas vou contar, vocês vão rir um pouquinho de mim, eu estava uma vez, numa adoração, há uns 15 anos atrás, o instituto era pequenininho, e era perto do muro, o lugar onde era a missa, então eu estava adorando Jesus, eu estava me sentindo, muito pecador, estava me sentindo, que eu não merecia, estar na presença de Deus, estava me sentindo, Senhor, me ajuda, eu sou um pecador, o que que o Senhor, como é que o Senhor, não me rejeita, como diz Santa Gema, como é que não abre o chão, e me engole, por causa dos meus pecados, eu não mereço, estar na tua presença, Senhor, será que o Senhor, me ama mesmo, tão ruim do jeito que eu sou, aí passou um carro de som, cantando assim, eu te amo, e vou gritar, para todo mundo ouvir, eu falei, Jesus, eu também te amo, Jesus, pode bater palma, para o Senhor, e no final da canção, ainda dizia assim, eu me dou, de corpo e alma, para você, Jesus se entrega, com a mente, com o coração, com o corpo, e com a alma, e a nossa entrega, para o Senhor, olha aí, e a nossa entrega, para o Senhor, será que é assim, pá, de corpo e alma, será que a gente, se prepara, igual o pequeno príncipe, e a raposa fala, já fica o coração, ansioso, preparando, para receber o Senhor, ele disse, eu desejei ardendo, o coração dele ardendo, está na Bíblia, Lucas 22, eu desejei, ardentemente, esse momento, de entrar no seu coração, na última ceia, está lá na palavra, nós precisamos, nos preparar, Jesus é um apaixonado, que muitas vezes, não encontra, correspondência, com a apaixonada, a alma humana, muitas vezes, não é apaixonada, por ele, e como é que a gente, vai receber o Espírito Santo, se a gente, comunga de qualquer jeito, chega atrasado, para a missa, não prepara o coração, não silencia o coração, não reza um rosário, antes da missa, para silenciar, não faz uma boa confissão, antes, a Bíblia diz, capítulo também, 24 de São Lucas, que quando Jesus ressuscitou, Jesus encontrou, com dois discípulos, que estavam na situação, que a gente fica, muitas vezes, no nosso dia a dia, triste, desanimado, sem esperança, parece que tudo dá errado, os dois discípulos, estavam indo embora, de Jerusalém, porque Jesus, que eles amaram tanto, tinha, morrido, estavam sem esperança, a gente achou, que era Ele, que ia trazer a salvação, e Jesus entra no caminho, ressuscitado, Cristo ressuscitado, anda no meio de nós, e nós não vemos, diz uma canção antiga, entre nós estáis, e nós, não conhecemos, Ele está vivo na Eucaristia, só vendo Jesus na Eucaristia, nós vamos aprender, a reconhecer Cristo, no nosso irmão, Jesus ressuscitado, invisível, invisível não, disfarçado, apareceu junto, com os dois desanimados, e disse, o que vocês estavam falando, pelo caminho, tristes, abatidos, por que vocês estão tristes assim, você é o único peregrino, de Jerusalém, que não sabe, Jesus era poderoso, em palavras, em atos, pois é, nós pensávamos, que era Ele, mas Ele já morreu, aí Jesus dá uma bronca neles, diz assim, como vocês são lentos, para entender, as escrituras, não está escrito, que Ele devia ter morrido, e que Ele iria ressuscitar, e Jesus vai explicando, a palavra, aí quando Jesus chega no final, aqueles homens, estão tão apaixonados, que dizem assim, vai embora não, vai embora, fica aqui, toma um cafezinho, já está anoitecendo, fica aqui na nossa casa, aí quando Jesus pega, e parte o pão, Jesus desaparece, e eles reconhecem, que era Cristo ressuscitado, o que isso significa? A missa, liturgia da palavra, Jesus com a Bíblia explicou, tudo, 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 o coração deles, eles disseram, o nosso coração ficou ardendo, se o Espírito Santo, não ardeu o seu coração, preparando para a missa, você não vai arder o coração, quando você, receber a Eucaristia, a maior efusão, do Espírito Santo, é o momento, de receber a Eucaristia, Eucaristia, os discípulos, reconheceram, Cristo vivo, ressuscitado, somente, quando ele partiu o pão, quer dizer, na Eucaristia, mas primeiro, eles deixaram a palavra, entrar no coração deles, e ardeu o coração deles, Jesus diz, eu desejo ardentemente, comer essa Páscoa com vocês, como é que a gente, vai desejar ardentemente, igual os discípulos de Emmaus, se a gente, se abrir, a palavra, e eu termino, dizendo gente, quando eu tive, a experiência da missa, lembra que eu falei, para receber o dom da Eucaristia, você precisa meditar, a paixão de Cristo, medita a paixão de Cristo, antes da missa, o Espírito Santo, me mostrou, que aqui no altar, acontecia, a mesma coisa, que aconteceu lá no Calvário, se a hóstia, que o padre, levantasse na Eucaristia, na hora da missa, da consagração, começasse a sangrar, eu não ia, achar nada demais, porque pelos olhos da fé, eu via que Cristo, derramava todo o seu sangue, e renovava, toda a paixão, na missa, quando você entender, que a missa, é o santo sacrifício, de Jesus, que se atualiza, pelos meus pecados, pelos seus pecados, você nunca mais, vai ser carente de amor, eu queria pedir, que a gente, aquecesse o nosso coração agora, transformasse essa pregação, pois o Espírito Santo, quer ser derramado sobre nós, eu convido vocês, a fechar os olhos, a silenciar, e a pedir ao Senhor, hoje o dia inteiro, foi um Pentecostes, maravilhoso, mas o momento, mais, profundo, da efusão, do Espírito Santo, será a Santa Missa, de maneira particular, a Santa Comunhão, quem não pode, comungar, sacramentalmente, receba, espiritualmente, eu te convido agora, de chamar o Espírito Santo, que Ele sopre, sobre você, nas ruas, da sua cidade interior, nas ruas, da sua, da sua, alma, que o Espírito Santo, sopre agora, que Ele afaste, toda distração, toda falta de fé, toda preocupação, e assim como, Ele fez arder também, porque o coração, dEle está ardendo, por você, Ele conseguiu, fazer arder, aqueles dois discípulos, eles estavam, com o coração, igual a gruta de Belém, cheio de coisas ruins, tristezas, medos, preocupações, amarguras, como o nosso coração, tantas vezes Senhor, agitado, mas o coração deles, depois, de ouvir a Tua voz, e de receber, esse sopro, do Espírito Santo, a brasa acendeu, o fogo, se levantou, e eles também, sentiram o coração, arder, de amor, pela Tua presença, por isso, nessa canção, peça, ao Espírito Santo, que sopre, para acender, essa chama, que sopre, no seu coração, e prepare, para a Santa, Eucaristia, Eucaristia, Minha alma busca a Ti Espírito Que das vida ao mundo Coração Que bate no profundo Apaga os pecados da terra E cobre-a de liberdade Sobra vento que Tens a força de mudar Fora e dentro em mim Este mundo que agora gira em Agora gira em torno a Ti Sobra bem aqui Entre as casas, nas estradas Da minha cidade Tu nos impulsionas até o ponto Que representa o sentido do tempo Do tempo de unidade Do tempo de unidade Do tempo de unidade Do tempo de unidade